Olá pessoal, estamos chegando com a cachorra resgatada aqui na clínica Protetão, aqui no momentino, com o pessoal do doutor Forsterval. A gente está com a doutora Michelle, que é veterinária, quero tirar isso aqui para não viver mais com isso, né? Doutora, conta um pouquinho sobre o caso dela, por mentireza. O caso dela, muito provavelmente, foi uma queimadura por água quente ou por óleo, a gente tem certeza. Ela está com muita escara, já com algumas casquinhas, uma lesão que não foi de agora, já é mais antiga. Está com uma infecção bem importante no molhinho, bastante secreção, está muito magrinha, desidratada, uma infecção na barriguinha de alguma, de repente, castração aí antiga. E agora vai entrar no sono, vai fazer a vitamina, vai ter que fazer limpeza dos filhos todos os dias, área da escurgia, remédio para dor, vai tomar banho e vida nova daqui para frente. Isso, pessoal, quem puder ajudar, então, o grupo Força Animal, vai ficar internado na doutora? Vai ficar internado. Isso, quem puder ajudar, quem puder compartilhar para que cheguem até pessoas que possam ajudar, quem puder adotar, entra em contato com o grupo Força Animal, que com certeza merece uma vida para levar para ela.